O Programa Reabilitar está atendendo por semana mais de 60 pacientes que se recuperam da Covid-19. Já são mais de 300 pessoas que foram reabilitadas e voltaram para suas atividades, superando as sequelas da doença. Atendem o programa fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos, tanto visando a melhora das sequelas físicas quanto cognitivas.